Oi pessoal, boa tarde, hoje é terça-feira, acho que são duas horas da tarde, primeiramente eu quero pedir desculpa porque eu não finalizei meu vlog, que eu comecei na sexta, mas eu vou finalizar, tá gente? É porque eu saí sábado, saí domingo, saí segunda e hoje eu vim aqui falar sobre meu cabelo. Gente, eu resolvi fazer o Big Shop, que pra quem não sabe é o grande corte, porque eu decidi que eu não vou, por enquanto, passar nenhuma química no meu cabelo, a não ser tinta, porque eu tenho cabelo branco, eu já falei em outros vídeos, e como eu tava usando o Enê, o Enê tinge os cabelos brancos também. Só que como já tem uns 10 dias, acho que tem mais de 10 dias que eu não uso o Enê, porque eu passava de 2 a 3 vezes na semana, já começou a aparecer cabelo branco. E eu tô pretendendo pintar, mas eu não quero mais pintar de preto, tá? Eu tô resolvendo ainda a cor que eu vou pintar, muita gente falou que eu vou pintar de vermelho ou de chocolate, eu vou ver ainda, eu não decidi não. Então tá aqui meu cabelo, eu tô com essa faixa, eu cortei ele todinho, tá gente? Aqui ainda tá meio arrepiado, por causa do Enê, porque o Enê, pra quem não sabe, ele é um alisamento progressivo e ele não sai, gente. Pra tirar o Enê, pelo que eu saiba, é só cortando. E eu resolvi cortar o cabelo, porque já tinha, acho que quase 2 dedos crescidos de raiz, e eu ia ter que ficar fazendo escova, porque ia ficar o cabelo liso e a raiz crespa. E eu não tava afim de esperar. Minha filha mais nova deixou de usar a Enê já tem 5 meses, mas ela tá fazendo escova, eu faço a escova dela toda semana, de 3 em 3 dias. Mas eu não tava afim, gente, tá muito quente em Belo Horizonte, aqui não chove, assim... Acho que nem se fizer dança do índio, aqui não chove. E eu não tava com paciência mais. E como eu já falei no meu primeiro vídeo, de volta, que eu fiz, eu não conheço a estrutura do meu cabelo. Eu não sei se ele é 3A, 3B, 3C, 4A, 4C, eu não sei como que é o meu cabelo. Aqui embaixo, ó, aqui atrás, ele já tá maiorzinho. Nessa parte de trás aqui, ó, é a única parte que não tem Enê nenhuma. Então, aqui ele já tá grandinho. Eu já consigo sentir uns caracóizinhos, assim, bem fininho. Então, eu já, eu acho, mais ou menos, que eu vou saber a estrutura do meu cabelo. Mas como eu já falei no vídeo, foram 30 anos de alisamento, gente, eu acho que pode ter até danificado, mudado a estrutura. Então, eu vou ter que ver, né, vou ter que esperar crescer, pra mim saber como que é meu cabelo. Eu tô usando várias faixas, inclusive, ontem foi o último dia que eu passei tesourando meu cabelo, que tava um pouquinho maior, mas eu não tava aguentando, porque eu lavava ele. Na hora que ele secava, ele ficava todo arrepiado. Gente, eu não quero cabelo arrepiado, eu não quero cabelo liso. Eu quero o meu cabelo. E, não tô falando que vai ser definitivo. Pode ser que daqui a 3, 4 meses eu queira fazer química, eu faço uma escova, eu não sei. Mas, por enquanto, eu não tô afim de passar química mesmo. E, eu tenho várias faixas de cabelo. Eu achei que eu até precisaria de comprar, mas eu acho que não vai precisar. Que, na verdade, gente, não são faixas. Faixas, eu acho que eu só tenho duas ou três. Eu tenho lenços assim, ó. Bem bonitos. Tipo esse aqui que tá no meu cabelo, ele é um lenço. Eu consegui diminuir pra ele ficar a faixa. Eu tenho esse, tenho esse aqui, ó. Tenho esse. Tenho esse aqui. Tenho esse aqui também que eu já usei, ele é muito bonito. Tenho esse preto. Gente, isso tudo que eu tô mostrando não é de cabelo, tá? Isso é tipo cachecol, é sharp. Mas que dá pra usar no cabelo. Tenho esse aqui, que isso aqui é uma faixa mesmo. Tem esse lenço aqui, que inclusive, esse aqui é de Paris. Foi uma amiga minha que trouxe pra mim. Ele é muito lindo e muito antigo. E, gente, esses aqui que eu mostrei, ó. Esse, esse aqui e esse aqui. Na verdade, isso aqui é blusa que eu cortei. Isso aqui foi um vestido que eu fiz e sobrou, que eu uso de echarpe. E agora vai dar pra me usar como lenço. Então, é bem legal pra quem quer usar essas faixas de cabelo, né? Quer usar lenço e não tem. Um pedaço de pano assim dá. Aí eu gosto bem comprido, que aí dá pra amarrar, dá pra torcer, igual eu fiz aqui. E eu tô gostando muito. Aí minha prima até perguntou se eu vou fazer trança. Não, gente, eu não pretendo fazer trança. Porque quando eu era bem nova, tinha 10, 12, até antes de eu cortar meu cabelo e alisar. Eu a vida inteira usei trança, eu tomei trauma, eu não gosto de trança. Então, não, quero meu cabelo natural. Ele vai crescer pra cima, pro lado, eu vou amarrar, eu vou fazer rabo. Eu vou fazer coque de menos trança, tá? Então, tá aí, gente, meu cabelo. Estou na transição, porque ainda tem um restinho de ene aqui, eu não vou cortar. E bem curtinho, eu mesma cortei, porque eu fui num salão aqui perto da minha casa. Na verdade, eu fui em dois. E as duas cabeleireiras me falaram que eu tinha que passar a máquina pra tirar o ene. E eu falei, não, eu não quero máquina. Eu queria que você fosse cortando com a tesoura, porque atrás eu não enxergo, né, gente? Mas minha filha deu um jeito aqui atrás pra mim. Foi tirando, porque ela tá com medo de cortar. Mas eu fui mostrando pra ela, fui olhando o que deu. Ela foi tirando as partes alisadas. E pronto, não precisou ir em salão. Eu mesma fiz, que eu mesma ajeito. E é isso, gente. Meu cabelo. Eu vou colocar foto no Facebook, pra quem quiser ver mais detalhe. E o batom que eu tô usando é esse aqui, da Menal. Porque eu já falei que eu tinha comprado esses dois e que eu tinha apaixonado. Eu comprei a cor 26 e a 33. Depois eu pedi a 25 e a 13. Que são essas duas cores. Esse é o que eu tô usando. Esse rosa maravilhoso. Esse aqui que é tipo um coral. E chegou agora em janeiro. Por isso que eu nem mostrei. Mas tá aí os dois. Bem seco. Eu já usei, gente, esse aqui pra sair só com demaquilante. Então é isso, gente. Esse é o resultado do meu cabelo. Qualquer dúvida, vocês deixem nos comentários. Inclusive, eu tô devendo responder comentário. Mas pode deixar que eu vou responder todo mundo. E vou terminar o vlog que eu comecei na sexta. Tá bom? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo. Tchau. 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 Tchau.